Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, visão rápida rapaziada, daquele jeito Galera no vídeo de hoje, vou pedir desculpa a Jamile, vocês viram o que aconteceu no vídeo passado Ela se chateou comigo, fui buscar ela com a Pop Solcano, ela me abandonou na BR e ela ficou bem chateada E como vocês viram pela capa, pelo título do vídeo, no vídeo de hoje eu vou dar a Pop 100 pra Jamile A moto nova do canal, deixa eu explicar pra vocês o que eu vou fazer, eu vou me desculpar dando a Pop pra ela Eu vou dar a moto pra ela, mas a moto vai continuar sendo minha, eu vou dar pra ela começar a treinar grau Aprender a empinar, vocês sabem que ela tem a cinquentinha dela, e a cinquentinha dela não tem embreagem Então dificulta pra aprender, e a Pop já facilita um pouco, porque a Pop tem embreagem É uma moto leve, de pouca carenagem, vocês sabem que quando ela empina na cinquentinha dela, nasce na Erajet Bate toda, tem muita carenagem, e já na Pop é bem melhor, porque é uma motinha leve, pequenininha E também tem embreagem, além dela aprender a empinar na Pop, eu vou deixar ela montar a moto A moto do jeito que ela quiser, seguinte, ela vai entrar com ideia, eu vou entrar com dinheiro Ou com patrocínio, ou com parceria, vou correr atrás Ela quer a moto de tal cu, eu vou pintar a moto da cu que ela quer Ela quer colocar tal aro na moto, eu vou colocar tal aro na moto Liga leve, ela vai decidir, liga leve, ou enraiado, eu vou correr atrás de colocar A moto vai ser praticamente dela, só vai ser no meu nome, mas a moto vai ser praticamente dela Para ela montar a moto do jeito que ela quiser, e também para ela aprender a empinar Se gostou da ideia, já deixa o like para fortalecer, que é muito importante Se inscreve no canal se não for inscrito, aqui no canal está saindo pelo menos 5 vídeos por semana Agora eu vou encontrar a Gemília aqui na BR, eu me ofereci para deixar ela no curso Ela nem queria, ela acha que tudo agora é trollagem, eu vou deixar ela na XRE Bora contar essa notícia para ela, né, que a popzera vai ser dela para ela empinar E também para ela montar do jeitinho que ela quiser, a gente vai estar colocando acessório, beleza? A moto vai continuar sendo minha, mas ela vai montar do jeito dela, ainda vai treinar grau Acho que ela vai ficar muito feliz Eu vou encontrar ela na BR, quando eu chegar em casa, eu volto com o vídeo e já gravo junto com ela Contando essa notícia para ela, beleza? Bora lá! Galera, voltando com o vídeo, fui buscar a Gemília e acabei de chegar Bora aqui falar com ela, que ela está triste, está chateada, não quer conversa comigo Quase que ela não vinha para cá, para casa, para eu ir deixar ela no curso, né, Gemília? O que é que tu quer, Leandro? Hoje não tem trollagem, hoje não tem trollagem, tá bom? Eu é que não sei, né? Hoje não tem trollagem, hoje eu vou só te deixar no curso Aham, sim Essa boação, eu vou dar essa boação hoje, né? Desculpa, tu me desculpa pelo vídeo? Tu me abandonou na BR, que é isso? Eu tenho que saber, essa desculpa está muito fraquinha Por que tu não foi comigo? Por que tu não foi comigo? Por que eu não fui, Leandro? Aquela, daquele jeito, fazendo aquele barulho ridículo, claro que eu não ia Tava lá pouco o barulho, som esportivo Mas então, passa uma semana com ela desse jeito Passa uma semana, passa no meio dos outros, vai fazer as coisas com a moto solucando Para tu ver como não é vergonhoso Coisa feia, barulho feio, não gosto não Hoje eu vou botar o filtro dela, pode me ajudar a botar? Posso, vai tirar o escape também? Eu agradeço Amanhã eu tiro o escape, tá bom? Tá bom Vou tirar, vou parar de barulho, tá bom de barulho, né? Tá ótimo de barulho, já deu Me ajuda aqui, por favor E eu tenho uma surpresa pra você, viu? Surpresa? Mas eu te conto só depois que eu vou colocar o filtro Vem cá O que é? Vem cá Leandro, não, é trollagem de novo, né? Eu vou te matar, Leandro É não, vem cá Me ajuda a colocar o filtro da moto, vou colocar de volta Leandro, se for trollagem tu vai ver, viu? Eu vou parar de gravar, não tô brincando, não Não é trollagem Não é sério, eu agora É sério? Tu deu uma surpresa Tenho Vou colocar o filtro que tava todo mundo comentando Que quando tá com esse carro esportivo não precisa tirar o filtro, entendeu? Não precisa tirar o filtro E a surpresa? Depois eu coloco o filtro Leandro Não é trollagem Eu não acredito mais em você, eu não acredito Não é trollagem Não dá pra colocar não, deixa eu segurar, vai Pera aí que tá meio escuro O pessoal tava comentando que fica desregulado Ficou meio escuro O carburador Tá escuro, não tá? Tá Tem que tirar ele mais um pouquinho pra cá, eu acho Então deixa eu afastar a moto Pera aí, com essa placa aqui toda escorrachada Dá pra ver melhor aí? Dá, agora dá pra ver melhor Isso aqui é assim ou é o contrário? Até que não tá tão sujo não, né? Tá bem limpinho Meu Deus Ele não sabe nem colocar, Leandro Eu não lembro Meu Deus, gente, ele não sabe colocar Não tem marcação, não tem nada É desse jeito aí, Leandro É desse jeito aí, ó Vai, só coloca Vai, encaixa aí, menino E depois bota o parafuso Assim É Não, é o contrário, tá vendo que não dá, ó Não, mas só o jeito É assim Ah, pois é Pronto, agora é só parafusar agora Isso Parafusar na sacola Pega lá Bora lá agora A parte dos parafusos Dá pra não cair lá embaixo, viu Se cair já era Só terminar aqui eu te conto, viu Tá bom Qual é a surpresa Leandro, mas não é É alguma coisa de comer? De comer Aham É de comer? É presente para mim? É uma surpresa Ah, Leandro, contando logo Essa hora eu tô com medo já de ser traumagem Você quer comida? Não, não acredito mais em tu não, Leandro Você só me desculpa se eu te der comida, é? É O pessoal já falou nos comentários O pessoal tava comentando Era pra eu te buscar com XR é só o cano? Claro que não, meu filho Você não vai na onda, não Por favor, viu Não vai na onda, não Foi trollado Calma aí, calma aí Foi trollado o trollador Droga, droga, droga Caiu o parafuso Tá vendo, ó Foi querer me trollar Caramba Que calor, meu Deus do céu É porque a gente tá no Ceará, meu filho Meu Deus, deve estar uns 40 graus Sério Tô derretendo Vamos fechar aqui o banco Pera aí Muito legal Pera aí, Jamile Eu não preciso aqui, Jamile Não dá ela aqui embaixo, não Cabecinha Pera aí, vai Pera aí Deixa eu testar, então Ó Ai, tu vai te atrasar pro teu custo, viu, menina Agora, cadê o parafuso, meu Deus? Cadê o parafuso? Baixa o banco aí Ai, meu dedo Saco de amorto aqui, vê se cai Mano, meu Deus, vai quebrar a moto Deve estar por dentro, né, não? Achei Achou? Galera, o parafuso caiu Deu ruim aqui, viu? Galera, conseguimos achar o parafuso Tinha caído lá embaixo Depois de muito sacrifício Depois de muito tempo Pronto, tua cabeça segura aí, ó Pedi a Jamile pra eu pegar um negócio ali Ela pegou uma faca, ó Eu pegou? Fiquei com medo agora Eita, agora ela vai descontar Já, é agora, né? Ela vai descontar Deus me livre Não vai vir pro coração, não Mas eu ainda tô chateada Pronto Filtro no canto Ai Posso te contar? Foi O que foi? Ó, seguinte Meu pedido de desculpas Vai ser Dando a pau pra tu empinar Tu pode ficar com ela pra tu empinar E também Tu vai montar ela do jeito que tu quiser Entendeu? Eu vou entrar com dinheiro Ou com carceria Eu acredito Tô falando sério Não, não acredito não Tô falando sério Tá me trolando de novo Não é trollagem Eu só acredito se você falar que é verdade É verdade E quando eu puder mudar alguma coisa nela O que você quiser mudar Tu vai falar assim Leandro, eu quero aro de liga leve Eu vou correr atrás dos aro Leandro, eu quero enraiado Eu vou atrás dos aro enraiado Você decide Enraiado O liga leve A cor também Quero mudar a cor Eu vou atrás de mudar a cor Você decide tudo na moto agora Pois então Sábado A gente vai pra rodograu Pra eu empinar nela Sábado Bora Que você de certa dito Eu que decido Meu filho Eu que decido Eu que mando agora aqui Falta só um lanche Mas eu tô feliz Quer comer também? Vai dar certo Não, eu tô feliz Eu gostei Gostou? Gostei Tu gosta da pop? Ela é muito linda Eu gosto Por isso que eu tô andando nela Quando tu deixa assim Porque agora nem isso Ele deixa mais Aí vamos fazer assim Quando for pro loteamento Eu vou na XR Aí tu vai na pop Entendeu? Sério? Pra tu treinar Tá bom? Gostei agora Pra tu treinar Ela vai começar a mandar grau Agora vai fluir, né? É, né? Era o que tava faltando Uma motinha com embreagem Tu lembra naquele vídeo Que eu falei? Eu ainda vou comprar Uma moto Com embreagem Pra tu aprender a empinar Pra tu aprender a empinar Vou colocar aqui um trechinho Do vídeo que eu gravei Escuta o que eu tô falando Vou comprar outra moto E eu vou deixar tu empinar nela E vai ser uma motinha pequena Escuta o que eu tô falando Aprende aí Agora aprende Vai ser uma moto com embreagem Agora só falta Você é muito bom Agora só falta o dinheiro Que eu vou entrar com o dinheiro Tipo assim, ó O pessoal tava falando Nos comentários Ah, o Leandro Faz muito coisa a mim Tipo assim Como se tu tivesse Me machucando, né? Com isso Gente, eu levo na brincadeira Depois Eu fico com raiva na hora Mas depois eu desculpo ele É tudo na amizade Ele também ainda vai Se ferrar demais comigo Não É isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Contando pra Jamília A novidade Que a moto é praticamente dela No meu nome Mas ela vai fazer Mas é minha, né? É, praticamente dela Eu só não paguei Mas é minha É, ela vai poder empinar Vai poder montar Do jeito que ela quiser Comenta o que achou Comenta aí Já sugestão De modificação Pra fazer na moto Que ela vai ler os comentários Porque da minha sequentinha Eu peguei a Tipo assim O modelo dos adesivos O menino falou no comentário Foi um inscrito Que falou Foi A gente vai sentar Vai anotar Tudo que vai ser feito Na pop E a gente aos poucos Vai fazendo Não dá pra fazer tudo de uma vez Porque eu também não tenho dinheiro Pra fazer tudo de uma vez Só me ajudar, né? A me escolher as coisas Também não sei Vou Vai ajudar Então pode ser que mais pra frente A gente grave um vídeo Anotando tudo que vai ser feito Na pop Beleza? Deixe aí no comentário Que você quer que seja feito Deixe o like pra fortalecer Agora só falta comida, né? Ela queria comida Ela achou que a novidade era comida Eu pensava que era um Se eu soubesse Eu tinha comprado um lanche Ia ser mais fácil Eu pensava que era vários chocolates Assim Um hambúrguer, sabe? Ia ser mais fácil Se eu soubesse Eu tinha comprado Um Um Big Mac Ia ser mais fácil, né? Ia ser mais fácil Baianzinho com ovo Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Se não for inscrito Comenta o que achou Me segue lá no Instagram Que é Leandro Motovlog As redes sociais da Gemini Vai estar na descrição Aqui também Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu e fui! Ui